Bom dia, minha turma do quinto ano. Saudades de vocês, hein? Meu abraço a cada um de vocês. Meu agradecimento também, né? Por todo o acompanhamento, por toda a participação, por todas as devolutivas que vocês estão fazendo para mim. Agradeço de coração. Meu muito obrigada. E nesta manhã, né? De quinta-feira, que nós estamos aqui para mais uma aula de porquês, né? Nós vamos assim pedir a Deus que possa vir nos proteger, certo? Possa vir fazer esse fazer presente na nossa vida, tá bom? Então faz assim, canta aí comigo. Você canta aí comigo, aí de casa, eu canto daqui. Então vamos fazer assim, ó, aquela musiquinha que a gente cantava sempre na capela e que era tão bacana, não é? Tão bom, aquele momento que a gente se reunia para agradecer todo mundo junto, para rezar, não é? Para compartilhar um pouco das nossas orações todo mundo junto, mas que agora a gente não pode fazer, infelizmente, não é? Mas aos poucos a gente vai conseguir, se Deus quiser, porque Deus é maravilhoso. Deus é maior, porque tudo que nos acontece, tá certo? Então você pode cantar assim, ó, Vem, 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 Espírito Santo, transforma, transforma a minha vida, quero renascer. E aí, você quer renascer também? Espírito Santo? Então você vai e canta. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus e o Senhor, Você vai pedindo com calma, você vai pedindo com amor, E com certeza, o Espírito Santo se faz presente na sua vida, certo? Você vai pedindo, vem, vem, Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Toda vida transformada é o renascimento, é algo novo, não é? É algo que precisa ser festejado e o Espírito Santo faz isso com a gente, tá bom? Então, que o seu dia seja especial, mais do que foi ontem, Mas que o seu dia seja muito especial, com as graças de Deus, E com intercessão de Nossa Senhora também. Beijo a vocês, certo? E vamos iniciar hoje com a nossa disciplina de português, Fazendo a nossa correção da atividade anterior, Na nossa atividade anterior, a gente falou sobre um gênero textual muito bacana, Que teve gente que já tem contato com esse gênero, ó. Agora está com saudade, devido a pandemia, não pode mais, não é? Mas já teve sim participação nesse gênero textual, Tanto em ver, como em ser mesmo personagem, Que é o que? É um texto teatral, né? Quem não gosta de teatro, eu amo teatro, tão bacana, não é teatro? E a gente teve a oportunidade de ver esse texto teatral aqui no nosso livro. Então, olha só, texto teatral, também conhecido como texto dramático, É escrito com o objetivo de ser o quê? Ensenado. Todo texto teatral, ele tem o objetivo de ser ensinado, né? Ele é ensinado, ele é representado, tem personagens, né? Tem voz, cada voz do personagem, não é? Por isso, apresenta rúbricas e falas de personagens. É, o texto ensinado, ele tem as falas dos personagens, tem as rúbricas, O que é que deve fazer, que som tem que ser feito, não é? O local, as anomatopeias, né? Então, tem isso aí no texto teatral. E a gente viu no nosso texto teatral, foi, que foi da página 34 até a nossa página 40, Vamos aqui para a nossa página 34, que a gente tinha um texto teatral que tinha o título o quê? A Última Chance. Foi, aqui ó, A Última Chance. Foi esse texto aqui que a gente viu, verdade? E na nossa página 38, a gente teria que começar a nossa correção, a nossa atividade. Meus sinceros agradecimentos a vocês meninos, vocês meninas, que mandaram as tarefas para mim. Vocês estão, ó, show de bola. Dez para vocês, certo? Mil para vocês que estão mandando as tarefas para mim. Estão te dando dez, né, Néia? Que coisa maravilhosa. Não esqueçam de mandar a tarefa para mim. Você não pode esquecer de mandar a atividade. E na aula seguinte, faz o quê? Acompanha a correção. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Primeira questão. Antes de iniciar o segundo ato, foi apresentada uma lista de personagens do texto teatral, A Última Chance. Identifique e contorne nessa lista somente os personagens que aparecem no trecho lido. Então, você vai voltar lá no texto, certo? E você vai contornar os personagens que vão apresentar, que vão ter a participação nesse trecho. Quais são os personagens que você vai ter que circular os nomes? Página 34. O Ebenezes Cruz, que é o protagonista. É o principal, né? O Fantasma dos Natais Passados, FNP. Pronto. Esses dois aí, você vai contornar na página 34. Não precisa contornar todas as vezes que apareceu o nome deles, não. Basta contornar uma vez. Então, lá na página 34, você vai e contorna. O Ebenezes Cruz e o Fantasma dos Natais Passados, certo? Segunda questão. Responda as questões a seguir sobre os personagens do texto teatral, A Última Chance. Então, vamos aqui comigo, hein? Então, quem é o personagem principal? Como ele é descrito? O protagonista é o personagem principal. Quem é? O Ebenezes Cruz. Então, lá na segunda questão, letra A, você vai e coloca. Ebenezes Cruz. Como ele é descrito? Como é que eles dizem que ele é? Como o maior avarento de Londres. O maior avarento de Londres. Pronto. Você vai falar. Certo? O maior avarento de Londres. Na B, como o Fantasma dos Natais Passados é descrito? Ele descreve a FNP como um garoto, um garoto que usa bermuda, que usa bermuda, boné, tênis, e carrega uma mochila. Pronto. Ele descreve o FNP dessa forma. Certo? Descreve o Ebenezes Cruz, desse jeito, e o FNP dessa outra forma. Certo? 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 Vou aqui apagar para a gente dar continuidade à nossa coleção. Muito bem. Na nossa página 39, ele já diz o seguinte. Em um texto teatral, não há um narrador que conta a história. Diferente dos outros textos, quando a gente lê, tem sempre um narrador. Ou o narrador observador, ou o narrador personagem. Você lembra do narrador observador? O narrador observador é aquele que apenas narra a história, conta a história. E o narrador personagem, ele conta a história e participa da história também. Certo? Mas já nesse texto teatral aqui, em um texto teatral, principalmente nesse aqui, não há um narrador que conta a história. Dessa forma, como são indicadas as falas dos personagens, já que não tem um narrador para dizer? Scrooge falou. Fnp entrou e disse. Como é que sabe, como é indicada a fala dos personagens nesse texto teatral? É indicada através de quê? Pelo nome ou sigla do nome do personagem? Que aparece o quê? Com letras maiúsculas antes das falas. Então, você vai e coloca lá na terceira questão. Como é que aparece? São indicadas. São indicadas pelo nome. Pelo nome do personagem. Com o quê? Que aparece com letras maiúsculas antes das falas. Que aparece com letras maiúsculas antes das falas. Pronto. Certo? Já na quarta questão. Na quarta questão, pergunta assim. Além das falas do personagem, no texto teatral aparece as rúbricas, que são as indicações cênicas, escritas com destaque para se diferenciar da fala dos personagens. E localize no texto e copie um trecho em que a rúbrica indica a movimentação dos personagens. Eu vou colocar um aqui, mas não precisa ser necessariamente esse que eu colocar. Você pode colocar lá no trecho qualquer um que esteja indicando a movimentação do personagem. Certo? Você pode colocar o quê? FNP, senta-se à vontade no meio do palco e chama e se puja para sentar ao seu lado. Certo? Qualquer outra parte do texto que tiver a movimentação de cana, a movimentação do personagem, você pode escrever. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, quarta letra A, FNP, senta-se à vontade no meio do palco e chama, escruge. Certo, claro e evidentemente todas as respostas são aceitas de acordo que indica o movimento dos personagens. Tá bom? A B, como as dúvidas são destacadas no testiatral, a última chance, elas aparecem como? Entre parênteses, certo? Deixa eu colocar aqui a letra B, elas aparecem entre parênteses em letras maiúsculas ou em tárgico, certo? Bem, aparecem com letras maiúsculas entre parênteses, entre parênteses ou em tárgico. Ou com a cor um pouco mais escura, né? Pronto, certo? Isso a B da quarta questão. Bom, vamos para a quinta. A quinta a gente vai numerar as lembranças a seguir de acordo com a ordem que os fantasmas dos natais passados as apresenta a Scrooge. Vamos lá. Então, o cheiro da mãe de Scrooge é o número um. Depois, o que foi que aconteceu? O cheiro de grama fresca e de maçãs da casa em que Scrooge morou? Dois. Três. A imagem de Ana, irmã de Scrooge. Quatro. A imagem de Escoleta, o cachorro de Ana. E cinco. A imagem do sobrinho de Scrooge. Certo? Então, como é que fica aí a sequência correta? Como é que fica essa sequência? Um, quatro, dois, três, cinco. Um, quatro, dois, três, cinco. Certo? Entendido? Muito bem. Vamos agora para a página quarenta. Questão seis. Página quarenta. Questão seis. Na questão seis, diz assim. Releia a fala de Scrooge ao conhecer o fantasma dos natais passados. Scrooge, né? Mas você é um garoto. O que o ponto de exclamação indica na fala do personagem? De o quê? Espanto, né? Surpresa. Por que ele ficou surpresa? Porque ele imaginou que o fantasma seria o quê? Uma pessoa mais velha, né? Por isso que o surpreendeu. Então, você vai e coloca na sexta questão. Surpresa. Surpresa. Pois Imaginava Que o fantasma Seria mais velho. Seria um velho, né? Então, seria mais velho. Porque quando se fala fantasma, a gente imagina uma coisa mais velha, uma coisa mais, né? E não um garoto, do jeito que apareceu. Sétima. Releia dois trechos da última chance E relacione a função das reticências. Presta atenção. No primeiro trecho, diz assim. Aproxima o vidro do nariz. Morei aí em casa da tia que me criou. E o cheiro agora mudou. É de grama fresca depois da chuva e de maçãs. O outro trecho diz assim. A gente pegava as maçãs do chão e comia tudo aquilo. E depois a gente... Qual desses trechos aí indica? No primeiro trecho. Interrupção da fala ou hesitação, dúvida e indecisão? Então, nesse primeiro trecho, você liga para hesitação, dúvida e indecisão. E no segundo trecho? A reticência, né? Quando depois a gente... Interrupção da fala. Então, você liga para a interrupção da fala. Certo? Não esqueça. E logo abaixo, você vai completar, né? Até com isso, vai ficar como eu coloquei no quadro. Você completa. O texto teatral, também conhecido como texto dramático, é escrito com o objetivo de ser... Aí você vai com a piscina, ó. Encenado. Por isso, apresenta únicas e falas de... Essa é a análise. Pronto. Você faz isso aí. Certo? Você completa desse jeitinho aí. Tá bom? E hoje, né? Em casa. Ainda vamos continuar. Certo? Ainda com o texto teatral. Da 44 a 50. Certo? Da 44, né? Que diz assim, ó. Na leitura 1, você lê o início do segundo ato do texto teatral. A Última Chance. Agora, você vai ler a continuação desse ato. Você vai continuar lendo a história. Você ficou curioso para saber a continuação desse texto teatral? Né? Você... Porque não terminou, né? Na primeira leitura, não terminou. Continua. Você ficou curioso para saber como é que continua? Como é que termina? O que que acontece? Então, aqui nós temos mais um pouquinho, né? Desse texto teatral. A Última Chance. Tá bom? Com os mesmos personagens. Tá certo? Com os mesmos personagens. Só continuando a história. Você... Agora, você vai dar continuidade a essa história. Vai ler da página 44. 44, 45, 46 e 47, certo? Para poder responder, certo? As atividades que é da página 48 até a página 50, certo? Da página 48 até a página 50. Outra coisa. Esse texto teatral aí, que vocês estão vendo, ó. Aqui no final, tem Márcio Kupstas, né? Nesse daqui. E lá no texto em que você viu da página 34 a 40, no final tem Márcio Kupstas. Vocês viram que lá naquele primeiro texto que a gente leu, tinha isso daqui, ó. Aqui, ó. Sim. Certo? É que indica o quê? Que a história continua. Que é exatamente essa continuidade que vocês vão dar em casa. Certo? Que vocês vão fazer em casa. E aqui vem falando da autora do livro, ó. A Márcio Kupstas. Autora do texto teatral que você leu, nasceu quando? Em 1957, na cidade de São Paulo. Em 1986, ela publicou o seu primeiro livro destinado ao público juvenil. Crescer é perigoso. Além de textos teatrais, ela escreve romances para o público adolescente e já conta com mais de 100 livros publicados. Certo? Então, essa aí é a autora desse texto que vocês acabaram de ler o texto teatral. Tá certo? Então, leia em casa com bastante atenção. Responda o da página 48 até a página 50. Tá certo? 48 a 50. Nessa última questão aqui, ó. Que é só oral. Você não precisa fazer. Certo? Não precisa responder. E eu vou ficar no aguardo, tá? De condutivo da atividade de vocês. Ansiosa para ver se vocês responderam ou não essa atividade de português. Tá certo? Meu abraço. Meu beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.